Fala meus amores, como é que vocês estão? Vídeo de hoje, fundos imobiliários que estão baratos, valem a pena ainda e nós vamos falar por quê. Por que esses fundos valem a pena? A gente trouxe um conteúdo aqui completo, tá certo? Agora Carol, você tem esses fundos na carteira? Eu vou comentar aqui os fundos que eu tenho. Lembrando, isso aqui a gente traz um analista, analistas que acompanham fundos imobiliários todos os dias, que estudam todos os dias, para que você aí saiba que a gente traz um conteúdo, não é para copiar, não é para você vir aqui e falar não, todos esses fundos são baratos, eu vou comprar. Não é para isso, a gente traz um estudo. Então, vamos falar um pouquinho do cenário e no final eu vou falar se eu tenho esse fundo, se eu acho que vale a pena investir ou não na minha visão. Cenário, quarta-feira, Banco Central divulga a taxa de juros. O que o Copom decidiu? Manter a taxa em 13,75% de juros esperado. A expectativa é de corte de taxa em agosto, quando a inflação começa a controlar e aí sim o Banco Central vai poder fazer esse corte. Eu sei que tem empresários que pedem para baixar a taxa de juros, como a Luísa Trajana aí da Magazine Luiza, que fez a reunião pedindo que ela baixaria os preços do produto, mas não é assim que funciona. A gente tem que ter um controle de inflação, claro que a gente quer uma economia mais aquecida, a gente quer que as pessoas consumam, mas consumam com responsabilidade. E nesse momento em que o mercado vê essa expectativa de queda da Selic, não dá para deixar de fora a renda variável. Afinal de contas, baixar a taxa Selic, a gente estimula a economia, a economia começa a aquecer, as pessoas consomem, e as empresas se favorecem disso, certo? Porque com a taxa de juros alto, muitas empresas acabam tendo problemas para pagar financiamento, para pedir empréstimo, enfim. Com essa expectativa, a gente tem uma questão da melhora da renda variável. E aí, o que acontece? Esse cenário ainda exige paciência? Sim. Ainda exige cautela? Sim. A gente tem que ver qual vai ser a posição política, fiscal, tributária, durante todo esse governo, tá certo? Porque qualquer fala, respinga. Qualquer fala, respinga nas empresas. Tem que saber separar ruído do mercado, que tem muito, né? Um blá blá blá, um blí blí blí. Por exemplo, quando o Lula fala uma coisa, num primeiro momento, você se assusta. No segundo, você vê que não aconteceu nada. No terceiro, você vê que não aconteceu nada. Você fala, opa, tranquilo, passou. Então, gente, tem que separar ruído do que é verdadeiro, tá legal? Agora, para os analistas, eles ainda estão de olho em alguns fundos. Eles estão de olho, por quê? Porque eles sabem que isso, que esses fundos são, sim, oportunidades e tem oportunidade na bolsa. Então, gente, o que acontece? Com a taxa de juros, quem sentiu mais dos fundos? Fundo de tijolo. Por quê? Fundo de tijolo, quando a taxa Selic sobe, sofre, porque são shoppings, galpões e as pessoas sentem mais para pagar as taxas, os aluguéis, impacta muito. Então, os fundos de tijolo apanharam muito. São sensíveis a essa questão da taxa de juros mudando. E eu avisei aqui, tem um vídeo, que eu falei, a festa dos fundos de tijolo estavam muito baratos, porque apanharam, estavam descontados, então eles tinham uma chance de upside, eles tinham uma chance de valorização muito maior. Agora, lógica por trás disso. Por que os tijolos apanham muito? Porque, veja, as construtoras, num período ali, elas precisam de crédito, né? Elas precisam dos fundos de tijolo, as construtoras estão fazendo obras, elas precisam de crédito. Quando a taxa de juros está alta, essas construtoras sofrem mais. Por que o financiamento? A taxa de juros alta começa a ter inadimplência. Agora, qual a expectativa da queda da Selic? A negociação fica melhor, né? As construtoras se animam, os fundos se animam de tijolo e fica mais fácil de quitar, fica mais fácil de negociar. Agora, tem um porém aqui, tem um detalhe. O ramo imobiliário, o setor imobiliário, eu sempre falo aqui, é cíclico. Ou seja, uma hora está em alta, outra hora cai. Por isso que as ações de construtora, fazendo um parênteses, eu sempre falo, pessoal, gosto, tenho carteira, não tantas, mas é um setor cíclico, tá certo? Uma hora está muito bom, outra hora pode cair. Então, não é um setor perene, como a gente fala, é um setor que todo mundo utiliza. Agora, vamos para essa notícia, recoloca para mim na tela. Olha lá, IFIX bate 3.100 pontos. É hora de investir em fundos imobiliários? Vamos falar disso aqui. Entenda a diferença de fundos de tijolo para fundos de papel. Essa é a notícia, olha lá. O índice de fundos bateu recentemente a casa dos 3.100, o índice já chegou a bater 3.200, o que representa quase uma máxima histórica que não era visto desde janeiro de 2023. E na opinião dos analistas, isso é só o começo. Fundos imobiliários tendenciam a voar, tendenciam a se valorizar e quem está posicionado, quem fez a posição estrategicamente na baixa tem uma chance de ter valorização grande. Agora, fundo de papel, lembra? São os CRIs, famosos CRIs, LIHs, LCIs. O que acontece? Quando tem muitos que estão linkados ao IPCA ou CDI, certo? Quando as taxas caem, a tendência, quando o IPCA cai, que a inflação e o CDI cai, a tendência é que a rentabilidade seja menor. Porém, tem fundos de papel que já têm estipulados ali o valor de quanto eles vão pagar. IPCA mais 7, IPCA mais 5, IPCA... E muitos estão sim pagando um valor bom ali. E é isso que a gente vai falar. Estão pagando IPCA mais 7, enfim, já é prefixado isso. Então, tem fundos de papel que continuarão mantendo a rentabilidade normal. Carol, você está comprando fundo de papel? Não, nesse momento eu estou de olho nos que estão descontados, os que eu acho mais favorável ao fundo de tijolo. Mas os analistas veem sim oportunidades no fundo de papel, tá legal? E o primeiro fundo imobiliário que a gente vai falar aqui é o KNSC11, lembrando que essa recomendação vem do Marx, que é excelente analista, chefe ali de fundos imobiliários da Norte Research, que sabe muito, tá legal? O que ele fala aqui da recombinação aberta, inclusive? É um fundo de perfil de risco high grade, ou seja, tem mais risco, tá legal? Preste atenção aqui. Mas ele busca uma maior rentabilidade, inclusive o que eu falei ali de CRIs, tá? Olha só, ele tem uma carteira de CRI com rentabilidade de IPCA mais 8% ao ano, ou seja, paga bem o valor do IPCA, inflação se estiver em 5 mais 8, que dá 13%, tá legal, pessoal? Então, olha lá. Lembrando mais uma vez, é isento de R. Fundos imobiliários, você investe, ganha aluguéis mensais e é isento de R esses dividendos, e é por isso que é, sim, uma excelente alternativa de ter renda passiva. Tá legal? Então, ele acha, sim, que o KNSC, devido a essa rentabilidade, vale muito a pena e hoje o fundo está descontado, está negociando com mais ou menos 3%, ou seja, o PVP ali descontado, mais ou menos 3% de desconto. Então, pra ele vale a pena. Fora isso, tem a gestão do grupo Quineia, que é um grupo extremamente sólido, uma das maiores gestoras. Então, quer dizer, fundo muito sólido, olha lá, a parcela investida em CRI, em CRIs com IPCA, corresponde a 61,5% do patrimônio líquido e o resto em CDI, que corresponde a 42,5%. E aí, a gente vai pro segundo fundo imobiliário, mas antes, já que a gente está falando da Norde, já vou deixar aqui também pra você, na descrição do vídeo, tem um link aqui pra você, da planilha gratuita da liberdade financeira. O que é isso? Quero saber, Carol, pra daqui 15 anos, eu quero ter uma renda mensal de 10 mil, 20 mil por mês. Quanto preciso economizar hoje? Hoje, a partir de agora, pra que eu tenha essa rentabilidade lá na minha, né, daqui 10, 15 anos, rendendo 10, 20 mil por mês. É uma planilha gratuita, super simples de mexer, super prática e é de graça, tá, meu amor? Então, está aqui na descrição, é uma planilha da Norde, muito bem feita, está na descrição do vídeo, gratuitamente é só clicar e veja lá a sua planilha da liberdade, né, a planilha gratuita da liberdade, da independência financeira, que é algo que as pessoas procuram muito. E agora sim, vamos pro segundo fundo, que é o BTLG11, que justamente é um fundo do BTG Pactual, que é uma instituição gigante, segura, e que na minha visão faz uma boa gestão. Então, vamos lá, olha lá, esse fundo é um fundo do tipo tijolo, e o que que as pessoas se preocuparam? Tinha muito lojas americanas, tinha lojas americanas ali posicionadas, a gente viu, né, infelizmente que aconteceu esse, né, esse movimento que a gente não esperava. Agora, pro Marx, que é o analista, né, ele fala assim, olha, entrou em crise, né, deixou de pagar o aluguel de alguns galpões, que fazem parte da carteira, mas gente, sai lojas americanas, vem outro, tá legal? Então, é um fundo que na opinião dele ainda tá valendo a pena, né, entrou nesse momento, mas não é um fundo pra se jogar fora só por causa disso. E aí, também é importante falar que eles estão, esse fundo conseguiu renovar bem contratos de locação, tá certo? Conseguiu aumentar o valor pros inquilinos e isso favorece. Fez, opa, o aluguel aqui tá defasado uma parte, mas na outra a gente vai aumentar o valor. E isso é muito importante pra gerar, né, pra ter renda, pra que o fundo não se prejudique. Além disso, também tem contratos atípicos, preste atenção, são contratos longos, são contratos que tem uma multa, se o inquilino sai, tem uma multa sim, uma multa pré-determinada, então, são contratos que estão ali, ó, mais resistentes. E aí, pessoal, a gente vê aqui, ó, contratos atípicos também não tem revisional, por isso tem maior possibilidade de aumento de aluguel via correção monetária, ou seja, foi o que a gente falou, aumento ali do valor de aluguel. E em momentos de incerteza, é um contrato que traz bastante proteção para o fundo, tá legal? E lembrando também que o BTLG11 fez incorporação de dois outros fundos, que foi muito positivo, porque aí ele pôde fazer algumas vendas no portfólio, e isso traz o que? Ganha de capital. E olha lá, a vacância, que é algo muito importante, está em 2%, ou seja, a vacância pequena não está vaga, praticamente, e isso é muito positivo para o fundo. Além disso aqui, pessoal, o BTLG11 também fez, aí incorporou dois outros fundos, e isso fez com que ele pudesse fazer uma venda, vendas no portfólio, e ganhar capital nesse processo. Ou seja, então, também tem muitos pontos positivos na visão dos analistas, vale a pena ainda comprar esse fundo. E agora sim, terceiro fundo imobiliário, que é o HGRE11, é um fundo do tipo laje, tá certo? CSHG que faz aí a gestão, e por que que está descontado? São lajes boas, lajes bem posicionadas, tá certo? Eixo ali, Berrine Paulista, Berrine Paulista e Faria Lima, que é um gigante aí, que a gente tem em São Paulo, os Faria Limers estão sempre ali, sempre ali engravatados, de caminho, a galera ali tem grana, tem muita gente, tem dinheiro, então são lajes corporativas e as lajes apanharam muito na época da pandemia, esse fundo é muito positivo, só que apanhou, tá descontado, olha lá, ele tem aí nos últimos meses, ele tá com uma vacância, uma certa vacância, mas a gente já vê gradualmente, aos pouquinhos, os inquilinos estão voltando, ele tá voltando, né, a ser ocupado, então isso é muito positivo, isso traz lá na frente, quem investe agora, fala, opa, daqui a pouco a vacância acaba, daqui a pouco vêm outros, inquilinos, daqui a pouco o fundo começa a ganhar dinheiro e vai valer a pena, tá barato agora, escreve aí o que eu tô falando nesse vídeo, tá barato agora, tô avisando, 43% descontado do valor patrimonial, quer dizer, o fundo tá bem assim, tá barato, em relação ao que vale, tá gente, então, olha lá, e também tem discussões aqui de reciclagens no portfólio, ou seja, a gestão ativa ali, vendo, né, outras lajes, que também podem contribuir pra ganhos de capital, que vão ser distribuídos pra quem? Para os cotistas, tá legal? Agora, eu falei pra vocês que eu iria falar qual desses fundos eu tenho, e eu vou falar agora pra vocês, que é o HGR11, eu tenho na carteira, eu gosto do fundo, eu comprei na baixa e pretendo comprar mais, porque ainda tá barato, tá certo, meu amor? Mas lembrando, não é recomendação de compra, tá certo? Aqui o analista falou, o analista da Norde, lembrando, tá aqui na descrição, a gente deixou um link, ó, maravilhoso pra você, baixa a planilha gratuita, vai lá ver, quanto que eu quero ter no futuro, 10 mil, 20 mil, renda passiva daqui 10 anos, opa, maravilha, minha aposentadoria, quanto eu preciso economizar hoje, isso é muito importante, tá legal, meu amor? E comenta aqui embaixo comigo, você aí, tem algum desses fundos na carteira? Mas comenta, compartilha aqui nos comentários, tem o HGR11, tem o, né, o KNSC, comenta aqui embaixo no vídeo, tá legal, meu amor? Eu sempre falo, eu sempre vou falar, vou ao Brasil, quem investe futuro agradece, fiquem com Deus, um beijo de luz, e até o próximo vídeo.